Então, vamos dar início ao tempo de aprovação número 52. Em 16 de meio de dezembro de 2016, na saída da Comunidade da Comunidade do Rio de Janeiro, Presidente da Comunidade do Rio de Janeiro, Presidente da Comunidade do Rio de Janeiro, Presidente da Comunidade do Rio de Janeiro, Renato Silva de Oliveira, compareceu o senhor Benedito Armosa Silva Júnior, CPF número 015-225-53-894, adequadamente acompanhado por seus advogados, doutora Daniela Pereira da Silva, OADR J12-041 e Alexandre Vumbergich, OADR J12-16846, afim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo com a aprovação do Ministério Federal. Nesse momento, todos os presentes são certificados da proibição do uso de casquinha instrumentos de gravação, registro de áudio, ouvintes próprios e declaram, não está fazendo uso oculto de simular de qualquer equipamento sobre as penas legais. Observados todas as cautelas e sentidos determinados, atendendo os ditantes da Lei nº 12.850, tratadamente contra o discurso no artigo 4º a 7º, pergunto o senhor Benedito Armosa Silva Júnior. Os advogados, o senhor presidente, são os seus defensores de lei ou a continuação de assistindo a presenciar? Sim, são. O senhor renuncia o direito ao silêncio que afirma o compromisso legal dizer a verdade? Renuncia. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos finais do Ministério Federal? Pretendo. O senhor, junto com seus defensores, é o previsto expressamente, está ciente o registro audiovisual presenteado de colaboração? Estou. O senhor está ciente que os efeitos de aprovação primeira dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850? Sim. O senhor, no tocante ao anexo, parte 2, item 6, pretende responder as questões formadas? Entendo. Então, vamos às questões. O tocante ao anexo, parte 2, item 6. O senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor André Vital? Tive ciência. O senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor Carlos Armando Pascoal? Tive ciência. O senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor João Altânio Passivo? Tive ciência. O senhor teve ciência das doações feitas pelo Luiz Guerra? Tive ciência. O senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor Sérgio Néves? Tive ciência. O senhor teve ciência das doações feitas pelo senhor Walter Lama? Tive ciência. As doações feitas por esses senhores, todas elas foram feitas em nome da Aldebrecht? Foram feitas em nome da Aldebrecht. E em que contexto foram feitas essas doações? Dentro do processo da sistemática nossa de doações eleitorais, no sistema de caixa 2, foi trazida a meu conhecimento individualmente por cada um desses executivos, uma lista com os pedidos que eles iam doar. Eu consolidei essas listas, levei para uma discussão com os outros eleitos, presidentes das outras empresas que também iam fazer doação para não haver duplicidade de doações. E nós consolidamos isso e transformamos na doação que a Aldebrecht iria fazer para esses candidatos aqui, a pedido dos meus executivos. Então todos os agentes públicos mencionados por esses executivos que eram subordinados ao senhor, em algum momento passaram pelo senhor e o senhor se teve ciência de todos? Tive ciência do conjunto e aprovei que eles fossem integrados dentro do sistema nosso para pagamento da campanha. Não, eu não, insisto que eu não discuti individualmente, mas eu tenho ciência e a responsabilidade por ter permitido o pagamento. Mas os seus executivos tinham delegação para poder decidir se era o caso de fazer doação ou não era o caso? Essa era a sistemática nossa. Dentro do processo eleitoral, naquele primeiro relato que eu fiz, eu expliquei que a delegação para entender a quem deveria ser doado era do líder geograficamente estabelecido e aqui nós temos os seis diretores superintendentes que tinham essa responsabilidade de identificar aonde as doações deveriam ser feitas. Muito bem, os senhores apresentaram ao Ministério do Federal uma série de documentos que instruem essas doações feitas pelos seus executivos. essas doações feitas pelos seus executivos, enfim, como não foram doações que foram diretamente autorizadas pelo senhor, eu acho que não é o caso de eu perguntar a cada uma delas exatamente porque, enfim, não foi o senhor que decidiu especificamente, mas o senhor tem ciência de todos esses documentos? Tem ciência, os documentos são próprios fiéis que saíram do sistema Drauzes, o sistema onde a Odebrecht usava para fazer pagamento de recursos ilícitos, então são próprios fiéis do que é contemporâneo lá no sistema Drauzes. Tá certo, e o senhor sabe que esses seus executivos também estão colaborando? Os seis executivos que nós estamos falando aqui, eles são colaboradores dentro do programa da Odebrecht com o Ministério Público. E todos os agentes públicos mencionados por eles são um agente público que o senhor tem ciência? Se o meu executivo trouxe para a colaboração dele, eu tenho ciência de que ele constava nas listas que o meu executivo se preparou para fazer as doações e o laço. Está certo, e essas listagens que foram encaminhadas, o senhor já deu oportunidade de olhá-las? Eu passei o olho, identifico que são todos os agentes públicos, não conheço 20% das pessoas que estão aqui pessoalmente, mas sei que os meus executivos tinham relação direta com esses agentes públicos e por isso pediram doações de forma ilícita para eles. Então todas as práticas feitas pelos seus subordinados eram com o seu conhecimento? E com a sua anuência? Com a minha anuência. Com a minha. Com o Marcelo? Porque eles agiram por delegação sua e o senhor Marcelo Debrecht também? Marcelo, aí o que eu fiz foi o delegado por Marcelo, ou seja, a anuaência era de Marcelo para mim. Entendi. Tinha alguma alçada, algum valor aberto por essa autonomia? Não. Como a gente pressupunha que no momento que ele fazia essa avaliação, ele entendia que era importante o valor que ele definia e ele sabia que esse valor ia ser alocado ao centro de custo de operação dele, a gente não ficava discutindo se era muito ou era pouco. Ou seja, a única condição que existia é que ele deveria ter um centro que gerasse resultado, ele não podia levar isso a prejuízo e o acionista aportar dinheiro para pagar alguma coisa que ele enxergou que ele queria fazer com o dinheiro do acionista. Tá certo. Bom, eu vou, assim, acho difícil que o senhor consiga se lembrar o nome de todas as pessoas mencionadas pelos seus executivos, até porque eram tratados diretamente por eles, mas eu vou efetivamente ler o que está relacionado a cada um dos seus executivos e o senhor diz se era ou não era. Com relação ao senhor, ao executivo André Vital, a menções, Antônio Carlos Magalhães Neto, em 2012, valor de 2,2 milhões, codinome anão. Mário Kertens, em 2012, valor de 400 mil, codinome Robert Valteiro. Nelson Pelegrino, em 2012, valor de 1,5 milhões, codinome Pelé. Paulo Câmara, em 2012, valor de 50 mil, codinome Amigo C. Henrique Carvalau, em 2012, valor de 100 mil, codinome Buzu. Valdir Pires, em 2012, valor de 80 mil, codinome Soneta. Tiago Correia, em 2012, valor de 50 mil, codinome Alba. Geraldo Júnior, em 2012, valor de 90 mil, codinome Rico. Marcelo Lilo, em 2013, valor de 300 mil, codinome Rio. Procede essa discussão? Tem ciência, procede, são pessoas da área de operação geográfica do André Vital. André Vital, certo. Carlos Armando Pascual, estão relacionados a ele. Paulinho da Força, em 2010, valor de 200 mil, codinome Boa Vista. Roberto Freire, em 2010, 200 mil, codinome Curitiba. Rodrigo Garcia, em 2010, valor de 200 mil, codinome Suíça. Fernando Capês, em 2010, valor de 100 mil, codinome Brasília. Arnaldo Jardim, em 2010, valor de 50 mil, codinome Carajás. Vardos Munhóis, em 2010, valor de 50 mil, codinome Cruzeiro do Sul. Carlos Aratini, em 2010, valor de 50 mil, codinome Guarudos. Campos Machado, em 2010, valor de 50 mil, codinome Cabuna. Celso Lúcio Romano, em 2010, valor de 50 mil, codinome Tacaré. Duarte Nogueira, em 2010, valor de 50 mil, codinome Contaporã. Edinho Silva, em 2010, valor de 50 mil, codinome També. Edson Aparecido, em 2010, valor de 50 mil, codinome Tubiara. João Paulo Cunha, em 2010, valor de 50 mil, codinome Santo André. José Aníbal, em 2010, valor de 50 mil, codinome Navegantes. Vicente Cândido, em 2010, valor de 50 mil, codinome Palmas. Francisco Chaves, em 2010, valor de 30 mil, codinome Campinas. José Genuí, em 2010, valor de 30 mil, codinome Natal. Ricardo Montoro, em 2010, valor de 30 mil, codinome Macapá. Alberto Massafera, em 2010, valor de 30 mil, codinome Ribeirão Preto. Eimael, em 2010, valor de 50 mil, codinome Tatiaia. Vicente Cândido, em 2010, valor de 30 mil, codinome João Pessoa. Procede essa lista? Tenho ciência da lista, sou pessoa da área de operação geográfica do doutor Carlos Lano Pascual, a época. Tá certo. Com relação ao senhor João Antônio Pacífico, há relações, como o senhor já está apresentado, relacionadas a Eduardo Campos, no ano de 2008, 2010 e 2012, em valor de 11 milhões, codinome Neto. Marconi Peril, em 2010, em valor de 200 mil, 2014. Marconi Peril, em 2010, valor de 200 mil, 2014, valor de 2 milhões e meio. Codinome Patati e Padeio. Jarbas Vasconcelos, em 2010, valor de 700 mil, codinome Viagra. Sérgio Guerra, em 2010, valor de 1 milhão, em 60 mil, 2012. E em 2012, valor de 450 mil, codinome Batalha e Chorão. Bruno Araújo, em 2010, valor de 300 mil. Em 2012, valor de 300 mil, codinome Jujuba. Caribal de Alves, em 2010, valor de 200 mil, codinome Lento. Fernando Pizerra, Coelho, em 2010, valor de 200 mil, codinome Ovilho. Líris Rezende, valor de 300 mil, codinome Cabão. José Chaves, em 2010, valor de 100 mil, codinome Chaveiro. Paulo Rubens, em Santiago, em 2010, valor de 76 mil, codinome Broca. Sando Matel, em 2010, valor de 140 mil, codinome Biscoito. Linaldo Leitão, em 2010, valor de 100 mil, codinome Cunhado. Fábio Sanfari, em 2010, valor de 100 mil, codinome Bonitinho. Rosalvo Axi Arnick, em 2010, valor de 150 mil, codinome Cancel. Fábio Faria, em 2010, valor de 100 mil, codinome Bonitinho. José Roberto Arruia, valor de 1,166 mil, codinome Parreira. Agnel Queiroz, em 2010, valor de 100 mil, codinome Cumprido. Renan Calheiros, em 2010, valor de 500 mil, codinome Justiça. Procede, Sérgio? Tenho ciência e sou pessoa da área de operação geográfica de João Antônio Pacífico. Tá certo. Sérgio Néves, Ricardo Ferraz, em 2010, valor de 400 mil, codinome Nuro. Luiz Paulo Veloso Lucas, em 2010, valor de 400 mil, codinome Filhote. Márcio Lacerda, em 2012, valor de 1 milhão, codinome Posta. Procede, nessa lista? Tenho ciência e sou pessoa da área de operação geográfica do Dr. Sérgio Néves. Tá certo. Em tocante, a Valter Lana, tem os seguintes nomes. Iberi Salvat, em 2010, valor de 300 mil, codinome Fantasma. Blaise Hoffman, em 2008, valor de 150 mil. Em 2010, valor de 450 mil. Em 2014, valor de 3,5 mil, codinome Amante. Guia da Crisius, em 2010, valor de 600 mil, valor de 1,5 mil. Procede essa lista? Procede a lista. Eu era da área de influência de operação do Dr. Walter Lana. Eu acho que tem um erro em 2014, o Dr. Walter Lana não trabalhava mais conosco. E essa doação de 3,5 milhões encontrada, ela está no meu relato, sob o codinome de Coxa, da Dra. Glaise Hoffman. Ah, então essa de 3,5 mil, foi intermediada pelo senhor, diretamente, não foi só uma ciência do seu amigo. Não, essa está no meu relato, é que ela está incorreta, porque o Dr. Walter Lana já não trabalhava mais na consultora naquela data. Todos os demais só tem uma adolescência e eles agiram por delegação. Por delegação. É isso, é esse, de 3,5 mil. É o meu relato específico. O senhor teve uma atuação... Preponderante. Preponderante. E o Dr. Marcelo também. Tá certo. Com relação ao executivo Luiz Antônio Grande Júnior, posto na lista, Beto Mansur, do ano de 2014, valor de 300 mil, codinome Amante. O Dr. Daniel Dalho, João Paulo Paca, do ano de 2014, valor de 300 mil, codinome Amante. O Dr. Daniel Dalho, João Paulo Paca, do ano de 2014, valor de 300 mil, codinome Amante. O Dr. Daniel Dalho, João Paulo Paca, do ano de 2014, valor de 300 mil, codinome Amante. Procede, Assange? Procede, tenho ciência e são pessoas da área de operação geográfica do Dr. Luiz Mano Júnior. Tá certo. Com relação a essas doações, o senhor não pode falar muito, porque o senhor da Cansa teve ciência, né? Ele organizou a listagem, é isso? E consolidei o que eles trouxeram para levar para discussão com os outros presidentes das empresas que iam fazer doações naquela sequência. Tá certo. Mas as doações foram todas autorizadas? Estão todas autorizadas no conjunto das empresas. E também estão no sistema Drauzes? Estão no sistema Drauzes, os anexos que nós estamos colocando, eles são cópia contemporânea do sistema Drauzes, corroborando com os pagamentos que foram organizados pelos executivos. Tá certo. Vamos ver mais coisas, o senhor tem. Esse 2014 do Valtelan foi para quem? Foi para... Blaise Hoffmann. Blaise Hoffmann. Não foi do Valtelan e não foi no codinome Anões. Nós fizemos um codinome Coxa e tá num relato específico meu porque foi uma autorização minha na pedida de tomar certo. Tem Blaise Hoffmann em 2008 e o valor de 150 mil. É. 2008... Esse... Os outros dois, 2008 e 2010, 150 mil 2008 e 450 mil 2014, sob o codinome Amante, foram feitas, organizadas pelo Valtelana e com a minha ciência. Tá. 2008 e 450 mil. 2010 e 450 mil. 440 mil. 440 mil. Valtelana. Perfeito. Para Blaise Hoffmann. Sob o codinome Amante. Sob o codinome Amante. Em 2014, o senhor falou que já não... Já Valtelana não estava, foi um relato meu, já prestado ao Ministério Público, onde eu assumi, autorizei o pagamento a pedido do Dr. Marcelo... É o anexo próprio e o codinome Amante usado em poxa. Ok. Ok. Já feito. Amém. Doutores... O senhor quer acrescentar alguma coisa mais. Doutores advogados. Bom... É... Respondidas as questões formuladas e nada mais havendo, sem consignado, será agora essa é a programação aqui dos olhos, em vida língua, assinado tempo, também registro presenteado. Vamos ligar. Tá bom. Tchau. Tchau.